É gente, já mudei de carro aí, eu tô com esse carro desde quinta, quinta não, desde sexta Hoje é segunda, né, na base aí de três dias, com esse carro, com cruze 2022 LT, estarei mostrando a parte da interna aí pra vocês aí, o básico Depois vou fazer outro vídeo completo, mais por dentro aí E eu tô com a chave dele na mão aqui, é uma chave bonita, gente Essa chave é mais bonita do que o do Corolla, essa chave aqui, certo? Ó gente, que chave bonita, não é presencial, infelizmente É uma chave canivete, certo? Todo detalhe aí da chave Pros senhores e pras senhoras Fecha Abre, fecha Tem que apertar duas vezes, ele abre o porta-mala todo, tá? É igual do Corolla que abre só um pouco Mas é bem bonito Todo em detalhe aí Nossa, que chave bonita, gente Essa chave eu gostei Esse é o Cruze aí 2022 Tá com 400 e poucos KM rodados Tá zero Vamos lá, todo em detalhe aí o Cruze, né? 2022 LT Gente, vamos lá Aqui ó, é plástico, gente Esse carro vale 120 mil Plástico Vocês acreditam? Aqui tem um cromadinho, um puxador Não é de plástico, igual do Corolla Né? Fecha e abre Por aqui Aqui Reajuste do retrovisor aí, né? Elétrico Certo? Muito bom Esse reajuste é bem Bem prático Né? Aqui ó Todo o comando aqui da porta Aqui tem um friso comado Gostei muito Certo? Aqui Gente Aqui é um Aqui é gostoso Certo? Aqui é em couro Todo costurado aqui Tá? Gostei muito Bem massinho Bem gostoso também Né? Aqui ó Plástico 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 Seria de som Né? Vamos lá Aqui fecha Aqui é travo os vidros Né? Aqui abre os vidros Elétrico Aqui Aqui abre os vidros Traseiro, né? Aqui dianteiro Né? Todo em detalhe aqui pra vocês Certo? Aqui gente É o comando aqui do Do farol Tá? Aqui é todo o comando aqui Auto iluminação Reajuste aí do farol Certo? É por aqui Certo? Ali pra você abrir o porta-mala Você tem que Forçar duas vezes pra cima Certo? Bem prático Né? Aqui é a saída de ar Saída de ar cromada Em detalhe aí Todo em Cromado Muito bonito Essa saída de ar Certo? E aqui tem um couro Tá gente? Tá até costurado Aqui tem um couro Aqui É da saída de ar Vamos ver Aqui gente Plástico Meu Plástico Todo de Plástico 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 Aqui Né? Ainda bem Couro Com a costura Certo? Friso cromado aí Na saída de ar Mas esse carro Aqui Meu Por 120 mil Tudo plástico Aqui a porta do passageiro Plástico Cromado Não é de plástico Igual o Corolla Aqui o puxador É de plástico Do Corolla Que que é isso? Aqui gente Couro Com a costura Mostra aí Bem bonito Friso cromado Certo? Aqui é plástico 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 Ô louco Tudo plástico Né? Porta luva Ó Amortecedorzinho Não abre de uma vez Porta luva É bem Bem pequenininho Tá? Todo em detalhe aí O O cruze aí Certo? Saída de ar aí Certo? Esse acabamento Muito bonito Com friso Aqui A mostra aqui Cromado Certo? Esse detalhe Em cinzas aqui Gostei muito Gostei muito Beleza? Então gente Vou falar o que é pra você 120 mil Um carro desse Deixou muito a desejar Esse daqui é de entrada Tá? Vamos lá Vou ligar aqui O Então vou mostrar o volante Aqui pra vocês O volante gente Não achei Confortável Igual o do Corolla Mas é bem acabado É todo costurado Em couro Certo? Esse friso E cromado aqui Achei muito bonito Também Todo detalhe aí Dele Não é achatado É todo redondo aí O O volante Tem reajuste aí De profundidade E De altura Né? Aqui é o comando Do pisca Aqui é o comando Do limpador E aqui atrás dele Não sei se Vai dar pra ver aí Aqui bem aqui atrás Aqui Né? Do lado e do outro aí Ok? Não sei se vocês conseguiram ver aí Certo? Ali é pra você De um lado É pra você aumentar O som E do outro É pra você trocar a rádio Achei bem interessante Bom Esse Onde que ele se colocou aí Não é na frente Né? Bem gostoso É fácil de você De você acostumar Certo? Depois eu falo mais O painel dele aqui Certo? Na altura aqui Do volante Escomando Vamos aqui No painel aqui Central Certo? O multimídia Achei bem pequeno Mas é multifuncional Vou tá ligando pra vocês aí Certo? Aqui é um açaí Do USB É Pra carregar Aqui é a saída USB Aqui Tomadinha 12V Pra você carregar o celular Né? Cortou de Tração aí Ok? O câmbio dele Achei muito bonito Gente Parece Uma joia Né? Esse câmbio aqui Muito lindo Muito lindo mesmo Aqui é Aqui é os comandos P Aqui R N E D D D D Drive E dá pra você Colocar aqui No manual Tá bom? Aqui é o Painel central Um porta-copo 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 Né? Freio de mão Achei muito bonito Certo? O apoiador de braço Aqui ele tem reajuste Pra frente Né? Gostei muito Né? Aqui é um porta-treco Bem espaçoso Também Não tem saída USB Não tem Tomadinha 12V Certo? Ó o desenho Aí do banco Aí Tá? Banco de couro Tá? Achei muito bonito Esse banco de couro Muito funcional Aqui Né? Aqui também Pra você reajustar Só apertar o botãozinho Ó Ó Gostei muito Esse banco aí Banco de couro Certo? Ali É a traseira Né? Que senta no banco de trás Encosto de Pra Pros três ocupantes Cinto de três pontas Pros três ocupantes Certo? O Zofix Que fica ali Certo? Você só Colocar aqui do lado Dá pra você Colocar aqui do lado Só Dá pra você fixar A cadeirinha Do seu filho Né? Um apoio de braço No meio Com porta-copo Gostei muito Certo? Aqui é igual A lateral Que dá Da porta Aqui Tudo plástico 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 Né? Aqui tem um corinho Com desenho Certo? O pino ali Achei um negócio Giguei Esse negócio de pino aí É década de De oitenta Né? Aqui tem um puxador Aqui pra você Aqui pra você É uma coia Aqui né? Mas aqui né? É um ganchinho Na parte de trás E do lado Do outro lado também É um ganchinho Opa É um ganchinho aí né? Luz de cortesia Né? Achei bem básico né? Principalmente esse pininho Que tem aqui Que negócio Jigueira Rapaz Vamos parar de balela Vamos ligar a máquina aí É o que interessa Gente Não tem start Que que é isso? É no miolo Negócio Jigueira Meu pai Ligar aqui ele Não precisa gente Pra ligar esse carro aqui Apertar o O freio né? Fica com o pé no freio Pra ligar Pra você ligar diretamente Ok? Detalhe aí dele aí Vou ligar o ar condicionado Pra você estar vendo Tá muito O ar dele gela bem tá? Digital Uma zona só Ele mostra ali em cima também Mas não controla Lá em cima Só embaixo Tá? Achei muito bonito O ar condicionado dele Ele mostra aqui ó Né? A velocidade Ó Ó lá Ó Ó que lindo gente Aqui também A temperatura Ó L É o mais gelado né? Gostei muito Muito bonito Tá ligando o ar Que tá muito Quente Né? Alto de automático Circulação interna E aqui é todos os comandos dele aí Tá? Aqui é o Pra você ligar o pisca aí Quando quebrar o seu veículo Certo? Vamos falar de balela Vamos aqui no Painel Né? Painel analógico aí Certo? Aqui é o marcador Do combustível Aqui é a temperatura Né? Aqui é a velocidade Certo? Achei bem básico aí Pra um carro O valor de 120 mil Né? Aqui tá no modo eco Né? Pra economizar combustível Certo? E você controla por aqui Ó Vou só clicar aqui Pra você estar vendo As funções dele Computadorzinho No meio Certo? Tem várias Tem várias Várias funções aí Do veículo Achei bem Completo aí Tá? Vou deixar aqui No modo eco mesmo Ok? É... Aqui É o piloto automático Né? Você controla mais Menos aqui Né? E o limitador De velocidade Você controla aqui Também Achei bem prático Já usei o piloto automático O limitador De velocidade Bem gostoso Certo? Essa marca aqui Do símbolo da Chevrolet Achei bonito também Ok? Gente Esse carro é É confortável Gostei muito Carro bem confortável Né? Logo vou estar mostrando Multimídia aí Funcional Né? Agora vou mostrar Aqui em cima Aqui no teto Pra vocês Certo? Quebra sol Luz de cortesia Né? E aqui tem Todo o demonstrador Aí pra vocês Tá vendo aí Certo? Todas as funções Luz de cortesia Aqui também Ok? Aqui é o somzinho Aqui Foninho Comando de voz Ok? Aqui Quebra sol Luz de cortesia Pro passageiro Não é fotocron Né? Esse carro aqui é O de entrada Entendeu? Entendeu? O teto dele É tudo branco Pra vocês Estarem vendo aí O tetão O porta-malas É 440 litros Tá? O porta-malas Dele é pequeno É menor Do que o do Corolla Infelizmente Né? Aqui gente Telefone Comando de voz Aqui pra você Controlar Né? O painel ali Né? O painel digital Pra você Controlar por aqui Certo? E Estarei mostrando Agora O multimídia Pra vocês Tá? Mas vamos mostrar O detalhe Desse câmbio aqui Gente Achei muito bonito Né? Com o cromado Do lado Ok? Eu Ó Quando você Não aperta Ele liga Esse daqui Esse amarelo Quando você aperta Ó Ele some Ao P Né? Vou colocar Na R Vou colocar No N Vou colocar No D Nossa Esse câmbio É muito bom Gente Eu não gostei Do freio de mão Né? Devia ser Freio de mão Aquele freio de mão É Só no botão Daqui Esse negócio Chegueira Que é bem Chegueira mesmo Freio de mão Você pega aí Né? Complicado Mas Fazer o que Né? Vou ligar aqui O multimídia O multimídia Achei bem pequeno Esse é o multimídia Aí, né? Sensível ao toque Né? Tem todas as funções Aí Bem prático Ó Bem prático Mesmo Gostei Fácil de mexer Né? Tem um botão Aqui Você controlar Né? Não devo aumentar O som aí Porque Direto Autorais Mas o som dele Achei bem gostoso Bem melhor Do que o do Corolla O som dele Aí Certo? E É várias funções Aí Do Do veículo Deixa eu ver se eu mostro mais Telefone Hi-Fi Configuração Então Audio Audio Cable Prey Né? Então Gostei muito Aqui Dessa Sistema De som dele Todo digital Tá? E é muito gostoso Você controla Aqui Controla Aqui Controla No volante Sistema Do som Né? Achei bem Prático Sistema De som Desse veículo Né? Esse aí É por dentro Aí Do Cruze Né? Achei bem gostoso Bem confortável Né? Os Bancos dele Também Ok? Estarei mostrando Agora a câmera De ré Aqui pra vocês Né? Pra vocês Terem a noção Aí A litidez Da câmera De ré Essa é a câmera De ré Do Cruze 2022 Estarei falando Sobre a economia Aí Do combustível Né? E da cidade Na estrada Se lê Econômico Não Né? Pra vocês Terem noção Aí Ok? Gente Antes de mais nada Aí Já fiz vários Vídeos Aí Né? Do Fluence Do T-Cross Da Track Da Capto Do Jetta Né? Do Peugeot 208 Então Do Corolla Corolla Cross Só você clicar Na minha página Na minha foto Vai cair diretamente Na minha página Principal Vai estar escrito Vídeos Deslizar pra cima Você vai ver Os vídeos Que eu fiz Aí Tá? É... Vamos falar Sobre a economia Do Cruze Né? Dentro de São Paulo Dentro da cidade E falei Então vou estar falando Também sobre a economia Na estrada Do Cruze Aí Certo? Desde já Esse carro aqui É turbo Né? Os carros turbo São bem econômicos Né? No próximo vídeo Vou estar mostrando Porta-mala também Né? Que A bateria desse carro Fica no porta-mala Gente Negócio diferenciado Vamos parar de balera Vou falar sobre a economia Gente Dentro de São Paulo Dentro da cidade No etanol Ele tá fazendo nove Né? Eu já fiz até dez No etanol Dentro da cidade Tá bom? Na estrada Ele faz dez A dez e meio No etanol Aí tá Agora na gasolina Na gasolina Ele é bem econômico Na gasolina Ele tá fazendo Onze e meio Na gasolina Né? Dentro da cidade Né? E já cheguei a fazer Até doze e meio Tá bom? Doze e meio aí Na estrada Ele faz treze A treze e meio Na estrada Na gasolina Lógico Se você for aquele pézinho De anjo Vai fazer muito mais Né? Porque ele é turbo Né? Aí você se empolga Você quer pisar Entendeu? Então esse carro É bem econômico Recomendo Né? Temos de economia Né? Um carro macio Gostoso Esse carro Tá com Quatrocentos e poucos Rodado Certo? Então ele Tá zero Zero, zero, zero Tá no plástico Como diz No linguajar Né? Faço comentário Aqui embaixo do meu vídeo Não deixa De se inscrever No meu canal Precisar Estou à disposição Você fazendo aquele comentário Estarei respondendo Mandando aquele coraçãozinho Maroto Que você já sabe Né? Então Tamo junto Valeu Espero ter ajudado Várias pessoas aí Para estar acompanhando Esse veículo